Minhas bonecas e meus bonecos, bem-vindos de volta ao canal em mais uma sexta-feira de review. Vocês lembram que no vídeo passado eu pedi a vocês no final que escolhesse um daqueles bonecos ali pra fazer o review, né? Flopo. Quando me der a flop, o que a gente faz? Somos obrigados então a usar critérios de avaliação pra saber qual boneco vai ser feito o review. Diante de um delicado processo de escolha, criterioso, apontando todas as estatísticas e probabilidades modernas de avaliação de uma peça, eu me questionando qual seria a peça ideal pra fazer o próximo review. Então eu me vi obrigado a escolher o Ezra Bridger Star Wars versão escala 12 polegadas. Apesar de que ele é menor, né? Ele tem um centímetro a menos. Mas tá na escala 12 polegadas. Então, vamos começar o review ou não vamos? Vamos lá. Mas primeiro, vamos entender quem é esse personagem. Bom, pessoal, o Ezra Bridger, ele é um dos protagonistas da série Star Wars Rebels, que foi lançado em 2014, que se passa mais ou menos 14 anos depois do episódio 3 de Star Wars, né? E é focada nessa tripulação rebelde, que vive algumas aventuras pelo espaço. E eles são basicamente meio que a fagulha da rebelião que vai bater de frente com o Império Galáctico, que nós conhecemos. E o Ezra é esse garoto-ófão que não sabia que era poderoso com a sua força e foi treinado por uma Jedi, que é o Kananja Russo. É, Rebels é daquelas séries que você não dá nada, assim, tipo, você não dá uma série animada e tal, muito fã do seu nariz e tal. Eu confesso que foi um daqueles que não ligou muito, mas depois que você começa a assistir a série e perceber a forma que ela se insere no universo de Star Wars, você, a sua visão muda, né? O Ezra Bridge é um personagem que evolui muito e ele tá até contado pra aparecer agora nas séries novas que tão surgindo agora. E Rebels, né? Que tem a assinatura aí do David Filoni, que já tinha feito um trabalho muito bacana com o Clone Wars e agora participou também da produção do Mandalorian. É um desses caras que tem um respeito enorme pela saga e ele constrói umas coisas bem legais, né? E o Ezra é esse personagem que vai evoluindo, né? De um garoto que vai sobreviver nas ruas, mas que ao longo de ele vai sendo encaminhado nos caminhos da força, ele acaba passando pela conhecida, assim, ele vai convivendo com personagens não tão conhecidos, de alguns bem conhecidos, como o Masso Katano, depois o Darth Maul, encarar o próprio Darth Vader em algum momento. Tudo isso é entrando no modo canônico do universo. E é um personagem que não imaginávamos que pudesse chegar nesse ponto. Ele chega e a gente acaba ganhando um carinho especial por ele. E eu acho muito importante que a gente ganhe um carinho especial por esses novos personagens. Mas, bora falar da figura em si. Começando pela caixa. Sim, eu estou com a caixa dele e guardei. Era Hero Series, na verdade, né? Tá aqui, discriminado que vocês veem. Era Hero Series. Esse foi lançado também em 2014, junto com a série. É de uma época que a Disney ainda não estava no controle da série, né? E aqui, é engraçado porque diferente do que a gente vê depois no design, o personagem, ele não domina a capa, né? Ele divide a embalagem com o desenho de outros personagens. Aqui tem uma rápida biografia, não tem o texto. Só tem inglês, francês e espanhol. Não tem aqui a linguagem. Não tinha ainda a opção em português. Uma coisa que melhorou com a Disney, né? Que eles passaram a trazer essa opção. Engraçado que a Sabine está aqui, mas ela não saiu na coleção. Na época, saíram cerca de nove personagens. Inclusive personagens tipo Luke Skywalker, Darth Vader. Mas, saíram outros personagens da série, mas não saiu a Sabine. Os três aqui ganharam figuras nessa coleção Hero Series. Eu tenho a Sabine na Mission Series, mas eu não tenho na versão Hero, porque infelizmente não saiu. Então, dito isso, vamos à figura do Ezra. Tá aqui o glorioso Ezra Bridger, na versão Hero Series. O que é engraçado que eu tenho que falar, primeiro, é que tanto a Hero Series quanto a Mission Series parece que tem o mesmo molde, de certa forma, apenas numa escala diferente. Por que eu tô falando isso? Porque, assim como nas versões grandes que você tá vendo aqui, mesmo dos bonecos pequenos, básicos da Mission Series, na época, eles tinham uma limitação de articulações, né? A gente tava numa época em que os bonecos de Star Wars eram mais articulados. Então, veio a Mission Series com menos articulações. Esse aqui, ele tem um número mais limitado, que você tem, por exemplo, a figura tem apenas sete pontos de articulação e as figuras pequenas da Mission Series também. Uma outra coisa que eu acho meio complicado nessa figura, é que ele tem, é, essa, além disso, é uma coisa que não sei se dá pra ouvir. Tá ouvindo? Algumas partes dele são loucas, o que, no meu entender, isso pode, é, facilitar, de repente, uma queda, que a peça rache. Acho que outras empresas, se não me engano, também cometem esse deslize de fazer essas peças muito loucas. E isso pode ser um problema, sim. Como volto a falar, a figura K, ela pode quebrar, rachar o plástico, ele pode não ser muito resistente. Fora que, em tese, isso é um brinquedo pra criança. Isso aqui pode ser causado algum dano facilmente. Mas vamos falar de coisa boa, né, gente? A gente tem que falar, a figura é bastante fiel ao design dos personagens. É verdade que a Hasbro, depois, quando lançou os personagens, é, em Black Series da vida, essas coisas, lançou versões mais realistas. Mas, essas versões aqui, elas seguem a risca do design de produção do boneco. Você pode ver aqui o rostinho dele, que é bem parecido com o design da série, né? E o interessante é que a arma que acompanha com ele o sabre de luz, pra quem acompanha a série, sabe que a arma, ela não é apenas um sabre de luz. Então, ela pode ser tanto um sabre, quanto uma pistola, porque ele usa de ambas as formas na série. E, assim sendo, pra quem gosta do personagem e sabe da importância dele, eu acho que é uma figura super legal, que até tinha rareado. Eu fiquei até surpreso, porque eu ganhei ela de Natal da minha namorada, e eu fiquei surpreso porque ainda se encontrasse por aí. E, pela importância que o Ezra Tente, eu acabei de falar, eu acho que é uma figura que vale a pena, sim. E, em termos de articulação, ela pode ser reduzida, o tamanho de articulações dela, mas, pelo lançamento, pela raridade da época e tudo, né? Até porque, hoje é feita de uma forma diferente, relativamente falando, então, é um registro de época, é um registro de coleção, e é um registro de personagem importante da saga. Então, pra mim, vale muito a pena. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho que fazer uma correção. Eu falei de escala 12 polegadas, assim, e mostrei como seria, basicamente, a minha coleção. Mas, teve boneco que, simplesmente, eu esqueci guardado e não mostrei pra vocês. Pois é, eu não podia esquecer dos 5, né, então, tá aqui só pra ficar registrado, que eu também tenho esses aqui de Star Wars, né? Ah, ignora essa nota de compra, tá? Ninguém precisa ver isso. É, bora combinar que a minha ideia de fazer esse vídeo com votação não deu muito certo, mas eu vou tentar de novo. Por favor, se alguma dessas figuras aí que vocês viram hoje, ou do vídeo passado, vocês quiserem ver um review delas, deixa nos comentários, viu, gente? Eu agradeço. Desejo já. E, claro, muito obrigado pela visita, e até o próximo review aqui no canal Boneco Pins.